Olá galera, nós de novo aqui, Anderson Parker, trazendo aqui pra vocês o segundo jogo aqui de rumo ao Estrelato. E aqui é o jogo de volta, galera, do Fluminense vs Bahia. Nós empatamos o primeiro jogo, fora, e agora estamos jogando aqui em casa no Maracanã. Tentarei jogar melhor dessa vez, né? Fui selecionado como titular e vamos a lá, né galera? A ver se nós conseguimos passar de fase. Ó, comecei bem, tô pegando na bola, isso. Acho que o treinador deve ter gostado do meu estilo de jogo, porque no escalou de início, de novo, eu acho que eu fui bem. É, com a estreia de um novato, eu acho que eu fui perfeito. Então vamos lá, eita. Vamos botar a pressão pra cima deles, tá? Nós precisamos do resultado, nós temos que avançar. O Bahia tá sendo uma pedra no meu sapato, Bahia. Bahia dá trabalho aqui no videogame, que o Bahia dá muito trabalho. Bora, vai, cara. Toma bola, toma bola. Cadê eu? Eu tô perdidinho ali, ó. Também, galera, se você olhar aqui pelo radar, aqui embaixo aqui, ó, que tem essa tela de futebol, esses pontos em branco, você pode controlar o personagem através disso aqui, ó, você pode ver onde é que você tá, ó. A maioria das vezes eu olho por aqui pra ver onde é que o personagem tá, porque se não, eu fico perdidinho aqui, aí fica em perdimento. Olha, eu tô só rodando ali, ó. Tô tentando atrás da bola, mas eu tô seguindo aqui de piso, pegando, boa, ótimo. Achei, deu um passo mal, cara, foi mal o passo aí, ó, foi meio ruim mesmo. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos pra cima, cara, não deixa de dar espaço não, nós estamos perdendo. Vamos levar o gol aqui, nós estamos perdidos. Tô morrendo em casa, mano. Isso, toma bola. Cadê o meu personagem? Noite! Boa, goleirão. Isso aí. Rapaz, eu tô jogando moleza. Eita, que reino, meu irmão? Que que foi isso aí? Eita, juizão. Isso é cartão, né? Olha lá, reenvolia, olha lá, reenvolia. Bora, cara, toca em mim, toca em mim. Isso, domina, faz gol, faz gol. Gol! É, Richard, isso aí. É isso aí, galera, 1x0 pra gente, olha. Já damos um grande passo. Boa. Isso aí, isso aí, time, vai pra cima deles. Vamos tentar... Com essa vantagem agora. Agora eles vão ter que vir pra cima, nós malamos, vamos pro ataque. O cara puto aí, ó. O Zakir aí. Boa jogada, viu? Compreendemos o placar aqui. Estamos com a vantagem. Nós não podemos sofrer, porque o gol fora vale por dois, né? Então, o critério de desempate vai dar baí, sai de um a um. Então, dá o nosso melhor aqui. Não deixa que ergo isso, toma, toma. Eita, tira a bola, tira a bola. Tira. Isso. Bora, pega, pega. Eita, foi quase. Olha, a bola é nossa, a bola é nossa. Tô aqui, cara. Tô aqui em mim, tô aqui em mim. Isso, valeu. Tô pra cima. Isso, corre. Isso, meu lá já foi embora. Tô aqui, macho. Ah. Isso, valeu. Pra cima. Toca, toca. Isso. Sai do impedimento. Boa. Vai com gol, vai com gol, macho. Acabou, juizão. O primeiro tempo já foi, primeiro tempo. Isso aí, espero que eu venho. Será que eu vou sair? Na frente não, você foi substituído? Fui não, olha. Boa, boa. O cara tá gostando do meu futebol, viu? Não me substituiu. É isso aí. Vamos lá, vamos lá. Deixa não, deixa não. Tira, tira. Tira, chuta daí, chuta daí, macho. Boa. Eu tô aqui, eu tô aqui, ó. Ó. Tô pedindo a bola, cara. Isso, caroto, valeu. Passa, passa. Ixi, foi mal, cara. Foi mal. Ixi, deu o passe errado aí. Esses passe errados aí que eu tô dando aí é capaz do treinador tirar. Eu tenho que ter o maior cuidado nesses passe aqui. Eu tô só rodando aqui no campo. Meu life, ele já tá no vermelho, é, cué. Mas é porque tá no começo, galera. Eita, goleirão, que defesasse, cara. Só o vó, agora o time. Essa é só no começo, galera. Depois que as qualidades da gente começar a melhorar, aí esse life vai demorar descer. Porque somos novatos, né? Vimos da base agora. Vai, 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 vai. Tira, tira, tira. Eita, passou perto, cara. Nossa. Eita, tô aqui, cara. Isso, ó. Isso, ó. Tira tocar em mim, ó. Toca, macho. Toca, toca. Isso, cara. Valeu. Fui pra cima. Dá um ali. Vai pra onde? Eita. Olha aí, ó. Tá ali, olé. Isso, faz gol, faz gol, faz. Eita, essa passou perto, maluco. Nossa, foi show, viu? Foi show. Foi quase. Ô, cara, me tirou de novo, olha pra isso, mano. Ah. Tem que se acostumar nesse estilo, galera. Porque até a gente conseguir ficar nas qualidades, show de bola, aí. Seria um título absurdo, mas por enquanto, não. Agora é só retorcer aqui pra o nosso time ler a gol, né? Porque a máquina aí é, sei lá, não. A máquina tá com essa tudo a bunda. Olha aí, ó. Toma a bola daí. Tira, tira, tira. Isso. Esse cara vai pra cima. Ô, garoto. Bora, gato. Eu tô no meu lugar, tem que fazer uma cor, mano. Isso, toma a bola. Tá terminando o jogo. Segura aí. Não brinca aí, não, mas. Chuta só vai pra frente, mano. Não brinca isso aí, não. Faz isso. Olha. Não faz, não faz. Olha a substituição. O cara tá fechando o time, gente. Isso aí, treinador. Fecha o time, porque é só vantagem aí. Eu também fechei o time, não, primeiro, no segundo tempo. Isso, Pia. Faz, faz, faz. Sai, foi, faz. Boa, Luizão. Deve ver que o fim já cresce. Isso aí. Acabou, 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 acabou. Acabou, gente. Eita, não, não deixou não. Isso. Vacilou. Opa. É, passei bem de fato, né, galera? Primeiro aqui, ó. O Bahia a gente já deixou pra trás, né? Agora é enfrentar agora o nosso próximo aniversário. Deixa eu ver quem vai ser. E Fortaleza. E o Ceará ganhou de virada. E o nosso próximo aniversário, eu acho que vai ser, deixa eu ver. Eu acho que é o Palmeira. É. Ih, vamos pegar o Palmeira, galera. É, pegamos o Palmeira, galera. Vai ser um jogo difícil, mas acredito que vai dar certo, hein? Então, galera, essa aqui foi a nossa segunda partida. Fluminense versus Bahia aí, ó. Conseguindo passar, né, de fase. Foi muito bom aí. E agora o próximo vai ser o Palmeira. Mas eu acho que a gente consegue, né? Então, valeu a todos aí, ó. Não esqueça de deixar seu like, galera. Comentário aí. E se inscreve no canal, se você não é inscrito. Então, valeu. Fui.